Não há mais nada. Comprámos um teste de gravidez. Mais um. A minha namorada apanhou-me a falar com a minha amante. Ok. Este tenho a certeza que não o vi. Chamem os haters que estão a começar mais um vídeo aqui no canal. A Joana tem abusado um bocadinho nas pranks. Nesta altura eles ainda apanham esta música em carinhos. Basicamente eu vou estar ali no sofá e tal. Obrigado Teixe. Obrigado meu. Tem que ver em muitos metros. Uma chamada da minha amante. Certamente vai ficar curiosa. Claro que vai. Curiosíssimo. Eu vou para a casa do banho. E é aí que depois começa a pranks. Supostamente eu vou estar a falar com a minha amante e ela vai estar a ouvir tudo. Supostamente que ela venha à porta. E como ela é curiosa, eu tenho certeza que ela vai atrás de mim e vai para a casa do banho. No centro da Joana, como eu conheço, eu tenho a certeza que ela vai fazer isso. Sem memórias, vamos passar a um bom vídeo. E subscrevam o canal, deixem o like, ativem o sininho para não perderem nada no canal. A gente já sabe o quê? E estamos a estar os 50 mil subscritores, subscrevam muito. Estou a sacar esta bocaria a um mega por segundo, bro. Será que alguma destas cenas está a sacar alguma coisa que eu não sei? Estão lá, deixem-me... Ok, é agora que ele vai atender a chamada da amante. E estão lá... O que é que? Este vídeo está bueda parado. Não está. Estou. Liga-se. É uma altura. Estou com as manequinhas em casa. Mas vai a dizer o que é que se passa. Era só isso? Tinha achado as minhas? Ele não ouve a água. Está a bater à porta. O que é? Tu! Diz! Abre a porta. Porquê? Imagina, isto pode ser fake. Mas a Milene quase que ia mandando a porta abaixo. É uma altura. Estou com as manequinhas em casa. Mas vai a dizer o que é que se passa. Era só isso? Tinha achado as minhas? Aquela cena. O que é que se passa? O que é que se passa? Estás a rir. Não. Abre a porta. Mas porquê? Estás a lidar com quem? Com ninguém. É com a minha avó. Não. Estás a dizer que gostava e que não tinha o quê? Gostei o quê? Estás a lidar com quem? Ai, caralho. Acusar com o quê? Estás a acusar com a minha cara. Não! Se calhar é isso. Não, mano. Se calhar eles começaram a fazer vídeos fakes. Porque as que eram reais começaram a correr mal. Tipo esta. A Milene começou-se a passar e a bater no Lopes. Agora não posso. Não posso agora. Eu não posso. Porquê? Porque não posso. Quem? Quem? Com quem é que tu estás a falar? Com ninguém. Quem? Se calhar é que tu estás a falar. Eu não estou a brincar na porta. Ai, caralho, bro. Já percebo que aqueles não começaram. Já percebo que aqueles começaram a fazer merdas fakes. Porque eles começavam a partir... A Milene começava a partir as merdas todas na casa. Tu podes ter calma? Marca a porta. Não. Portanto, eu juro por tudo. Eu vou a esta porta. Tem calma. Não. Não estou a falar com ninguém. Olha, eu não estou a brincar. Abre a porta. Não. Estás a falar com quem? Com ninguém. E tu está a buscar os soldados de quem? E quem tem soldados de tuas? Minha avó. Ah, é. Eu falo aqui. Abre a porta. Não. Posso? Posso quebrar como não é possível? Não. Abre a porta. E as prejuícias da sala. Se tens para se chamar no juícias de alguém, vai acabar com quem? Com quem? Com ninguém. Abre a porta. É aquela merda vai ser. Estás a falar com quem? Estás a falar com quem? Estás a falar com quem? Estás a... Não te rias. Estás a usar com a minha cara. Estás a falar com quem? Com ninguém. Dá-me um telemóvel. Está aqui um telemóvel. Dá-me um telemóvel. Dá-me um telemóvel. Dá-me um telemóvel já! Mano, parece que eles iam andar à mocada, meu. Amor, espera! É, isto é... Primeiro, imagina-se, isto é verídico, isto é péssimo. Ok? Isto pode ser fake, mas mesmo que não seja fake... Mano, isto é uma cena... Isto é uma cena bué... Pá. Não te rias! Estás a usar com a minha cara! Estás a falar com quem? Com ninguém! Dá-me um telemóvel. Está muito telemóvel. Tu não podes sair daqui! Agora o lobuziá ali fechava a porta, a trancava aquela merda e dizia assim... Queres chamar o 112? Ah... Sou estúpida de merda. Tu não podes sair daqui! Ih! Dá-me um telemóvel. Ninguém pode sair daqui! Amor! Estás a falar com ninguém! Não estou a falar com ninguém! Estás a falar com quem? Estás a falar com quem? Imaginem, peraí lá. Isto já está mal contado. Ela sacou do telefone. Com a minha avó já que disse! Não gostes com a minha cama. Mas o que já anda? Como é que ele recuperou o telemóvel? Dá-me um telemóvel. Ela sacou do telefone. Ele foi atrás dela. Cortaram. Estás a falar com quem? Estás a falar com quem? Estás a falar com quem? Com a minha avó já que disse! Não gostes com a minha cama. Mostre-lhe uma chamada! Mostre-lhe uma chamada! Não! Qual chamada? Qual chamada? Estava aqui a tirar 5g§? Não! Não te esta a tirar 5g. Não! Estava aquí a tirar 5g4! Ricardo, tens saudades de quem? Coinga, eu não tenho saudades de ninguém Pois riu aqui É lá que riu-se Não, é lá que riu-se Ela disse, estás a falar com quem? Não, pera lá, tens saudades de quem? Coinga, eu não tenho saudades de ninguém Coinga, eu não tenho saudades de ninguém Você estava aqui a pegar? Não, não estava a pegar Parece que me vai bater Não, não estava a pegar Mano, desculpa Mas eu também me parti a rir na cara dela Se ela me fizesse isto, meu Há uma tempada assim, já estávamos a cagar Eu também me parti a rir, mano Desculpem lá Eu não tenho saudades de ninguém Você estava aqui a pegar, simplesmente Não, não estava a cagar Não tem piada Não tem piada Não tem piada Ao ver a tua cena Mano! Atrás dum búzio, caralho! Estavas a ficar nervosa? O que é que se passa? Amor? 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 Rafael, estás a respirar os meninos? Porquê? Porque sim, acho normal. Estás a gravar assim na peça. Espera, deixa-me ter aquilo. O que é que se passa? O que é que se passa? Eu não acho piada. Não achaste piada? Porquê? Amor? Porque não, pá. Quem sofre no meio desta merda toda é a gata. Imaginem os níveis de stress. Os níveis de stress deste felino. Este felino teve passar ueda mal, mano. Tipo, só prancos na casa dele. Não, eles tinham um gato e andavam sempre a tentar medir os níveis de cair do gato. Tu também fizeste aquela prank de trair? E então? Ah, quando és tu a fazer pranks? Ah, estás a rir quando és tu a fazer pranks? É tudo bem, não é? Hã? Tu viste a câmera? Está bem. Ah, mas esta aqui foi de gênio, diz lá. Esta aqui foi muito de gênio. Ganda prank de gênio. Fui para a casa de banho fingir que falava com uma gaja. Ganda prank. Que criatividade do caralho, é? Eu estava a ver a pergunta para te dar. Eu tenho uma câmara escondida ali na sala. Está escondida aonde? Está escondida. A câmara. A câmara não. Está ali no sofá. Tem uma piada que procurasse. Não tem piada. Não tem piada. A melhor prank, malta. Esta prank merece o vosso like, meus putos. Tu vais sefrer. Portanto, já avisado, tu vais sefrer. É isso, malta. Este aqui foi o vídeo. Eu acho que foi a melhor prank aqui no canal. Sinceramente, eu acho que foi a melhor prank aqui no canal. E é isso, malta. Espero que tenham gostado. Deixem aquele like. Compartilhem o canal. Adiram o canal porque nós estamos quase a chegar aos 10 membros. E estamos quase a chegar a 30 mil subscritores por isso. Subscrevam. E é isso, malta. Espero que tenham gostado de novo. Eu nunca sei mesmo terminar o vídeo. Então é. Fiquem bem. E... Fiquem bem. Aqui eles ainda diziam um fiquem bem e fiquem bem, meu. Que saudades. Pronto. Agora é assim. Vamos mais é ver os má vizinhança. Se não... Depois... Temos que ir... Isto tem que se equiparar, ok? Temos que ter um vídeo de merda, um vídeo bom. Um vídeo de merda, um vídeo bom. E assim fazemos uma cena fixe. Estão vendo? Porque só vídeos de merda, depois dá merda. Definitiva. Ok? Tá? Deixem-me lá fechar a Steam e vou...